Os 134 países em desenvolvimento, que fazem parte do G77, assinaram no final de semana uma declaração conjunta em que pedem o fim imediato de medidas econômicas coercitivas e unilaterais, como o embargo dos Estados Unidos contra Cuba. Os países, incluindo o Brasil, afirmaram na cúpula do grupo que esse tipo de sanção prejudica o avanço econômico, social, científico e tecnológico dos países em desenvolvimento. Antes da declaração conjunta, o presidente Lula chamou de ilegal o embargo de mais de 60 anos contra Cuba e também rechaçou a inclusão do país na lista de Estados patrocinadores do terrorismo. Vamos ouvir Roda Sonora. Cuba tem sido defensora de uma governança global, mas até hoje é vítima de um embargo econômico ilegal. O Brasil é contra qualquer medida coercitiva de caráter unilateral. Rechaçamos a inclusão de Cuba na lista de Estados patrocinadores de terrorismo. Bem, e depois de participar da cúpula do G77 em Cuba, o presidente Lula embarcou para Nova York. Hum, o clima não vai estar bom. Nos Estados Unidos, para a 78ª Assembleia Geral da ONU. Por lá, o petista pretende ter um encontro bilateral com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e ofereceu dois horários. Segundo interlocutores, o ucraniano aceitou fazer a reunião na quarta-feira. Vale lembrar que houve uma tentativa frustrada de encontro entre os dois líderes durante a reunião do G7 no Japão, no último mês de maio. Helene Keller, dois pontos que eu queria que você, se possível, abordasse. Primeiro, essa questão da multipolaridade que está começando a se transformar no mundo. O universo bipolar, que era Estados Unidos e União Soviética. Em 1991, com a queda da União Soviética, passamos a ter o universo unipolar. Estados Unidos como o poder único a irradiar comandos por todo o planeta. E agora nós estamos sentindo uma tendência no mundo dessa multipolaridade. Os BRICS já existem aí em 60 países querendo integrar esse conselho. Como é que você vê, em primeiro lugar, a oportunidade que o Brasil pode ter nesse universo multipolar de se colocar? E como você avalia essa reunião do presidente Zelensky com o presidente Lula? Bom, vamos lá, Capês. Primeiro que essa mudança aí no quadro geopolítico se deve muito ao protagonismo da China. A China, sem dúvida alguma, cresceu muito. Hoje é uma liderança mundial econômica. Você tem aí a Índia também. Quando a gente fala de BRICS, a Índia crescendo também num patamar muito elevado. E você tem outros países começando a entender o seu protagonismo no mundo dentro daquilo que é a sua especialidade. O próprio Brasil com relação ao agronegócio. E aí você tem ali a Venezuela no petróleo. Enfim, então, o mundo, com essa questão da globalização, o mundo percebeu que não há uma necessidade de você manter o poder na mão de um único país, como é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, perde a sua hegemonia global e você passa a ter aí outros agentes, outros atores econômicos começando a se juntar para ganhar fôlego, ganhar força e poder aí ter poder econômico, poderio econômico aí para negociar pautas de segurança na ONU, pautas de mercado internacional, de comércio internacional e dar mais força para as suas economias internas. Dito isso, a questão da Ucrânia é importante e é importante esse diálogo do Brasil com a Ucrânia. Mas ainda confesso a você que me interessa entender por que o Lula tem essa coisa tão forte, desde o início do seu mandato, essa perseguição em querer negociar a paz entre Rússia e Ucrânia. Por que tanto essa agenda com Zelensky? Não entendi no que o Brasil ainda pode se beneficiar com isso. O Brasil está no BRICS, tem hoje um papel importante dentro do BRICS onde está a Rússia e, portanto, faz aí, de certa forma, você tem aí um papel complicado para o Brasil, porque você está num grupo econômico onde está a Rússia e está querendo ajudar e negociar com a Ucrânia. Então, não dá para entender muito qual a estratégia ali do Lula. Então, certamente, nós saberemos depois dessa reunião. Mas eu acho que o Lula deveria focar em outras coisas, buscar aí no seu protagonismo internacional o fortalecimento mesmo do BRICS, a inclusão de outros países como a Venezuela. Não estou entendendo a necessidade da gente ter que conversar com a Ucrânia. A gente não precisa fazer oposição, mas a gente também não precisa fazer um papel de protagonismo nessa relação Rússia-Ucrânia, na minha opinião. Ricardo Rous, a gente sabe que essa questão de geopolítica, política externa, pode ser importante para o Brasil. A maneira como você se coloca pode ser importante para garantir bons acordos comerciais, boas oportunidades e exercer aquilo que na diplomacia se chama soft power. Você não tem armas nucleares, mas como não tem inimigos comuns ali no mundo, você pode exercer um poder de diplomacia, de mediação. Isso é um fato. Agora, a partir da guerra da Ucrânia, os Estados Unidos e os países do oeste europeu, principalmente Grã-Bretanha, Alemanha e França, se uniram contra a Rússia. Implantaram uma série de sanções. Uma delas é proibir a Rússia de usar o sistema SWIFT, que é a conversão dos valores da moeda nas negociações internacionais em dólar. Bom, qual foi a reação? No lugar da Rússia estar isolada do mundo, a Índia, que é um aliado tradicional da Rússia, tem 1.4 bilhão de habitantes, não sancionou a Rússia. E pelo contrário, hein? Na reunião do G20, se recusou a fazer uma condenação expressa. A China está apoiando agora quase que explicitamente. O Brasil já fala em abandonar o dólar como moeda para as transações internacionais. A Arábia Saudita já fala em vender o petróleo por moedas dos próprios países que vão comprar. E a África está solidária à Rússia. Nessa bagunça toda que está se formando, dessa multipolaridade, como o Brasil pode e deve se colocar para tirar o máximo de vantagem? E quando o presidente Lula faz uma frase mais contundente com relação às sanções impostas unilateralmente dos Estados Unidos e em Cuba, ele está dando também um passo a mais que ele não precisaria ter dado e que pode criar uma animosidade com os Estados Unidos, além das posições que o Brasil já está tomando? Olha, muito bem colocado, eu acho, as suas falas. O presidente Lula já teve falas num passado se posicionando favoravelmente à Rússia, depois voltou atrás. Na minha opinião, o Lula tem um projeto na cabeça dele que é conseguir ser, ganhar, receber, ser agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. E ele está em busca desse projeto. Só que sem nenhuma ordem, sem nenhum projeto próprio de como fazer isso. Ele vai para lá, passa a mão na cabeça da Rússia. Quem vem crescendo nessa geopolítica toda e é o grande player do momento é a China, que é quem comanda os BRICS, na verdade. O Brasil, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e outros países que agora aderiram. Então, são ali países que estão seguindo ali a orientação chinesa, a China é o grande player no momento. Eu acho que o presidente Lula deveria trabalhar com as nossas grandes forças nas relações internacionais, que é o nosso agro e que é a Amazônia. E nem para um e nem para outro ele tem projetos muito bem definidos para poder fazer com que o Brasil de fato ande. O agro vai bem independente do governo, apesar do governo, essa é a realidade, e a Amazônia a gente não tem projeto nenhum. É usado tanto uma coisa quanto outra em alguns discursos do presidente, mas de fato o presidente não está à frente desses dois grandes bússolas brasileiras que podem de fato abrir as nossas forças. Abrem e poderiam abrir muito mais e colocar o Brasil numa outra condição global. Com relação à fala de Cuba, eu não sei por que o Lula insiste. Eu estive em Cuba faz uns três ou quatro meses e dá uma pena de ver como está aquele país, aquele povo alegre, um povo sofrido. A culpa de Cuba estar onde está é do governo cubano, não necessariamente das sanções. Então acho que o Lula realmente vai perdoar a dívida lá, inclusive. Sim, mas também não faz sentido essas sanções americanas. Talvez não seja nosso papel estar puxando isso, um relacionamento onde o Brasil deveria estar preocupado mais com o nosso do que com o deles. Tudo bem, concordo que as sanções devem cair, deveriam cair de certa forma. Porque tem outros tantos países que os Estados Unidos não faz a mesma sanção. Eu não sei se o regime é o mesmo, né? Política exterior sempre tem um elemento doméstico, né? Exato. E essas afirmações de Lula sobre esses países menos relevantes economicamente, como Venezuela, que ele sempre fala bem, Cuba também, apesar de ser um calo no sapato, uma pedra no sapato dos Estados Unidos, não impactam diretamente nas relações. Estados Unidos não gosta, mas não vai chegar a um impacto muito grande ali. Agora, as declarações que ele fala sobre a Ucrânia, aí sim. E eu acho, Ricardo, que você comentou que o Lula quer um Nobel da Paz. Eu acho que no início pode até ser que ele quisesse, mas eu senti que desde a primeira viagem dele para a China, ele viu um projeto muito maior do que o seu Nobel da Paz. A China, pessoal, e toda essa frente asiática aí, mas principalmente a China, está desenvolvendo há alguns anos já a nova Rota da Seda, que é um projeto imenso. Bilhões de reais que estão sendo jorrados na África, na América Latina, em diversos pontos do globo terrestre, para investir, para ser líder em logística. E isso vai de encontro direto com o Lula. O Lula está no seu desenvolvimentismo, que é o modelo dele ver o crescimento econômico do país, que é investir o Estado, investir pesado no desenvolvimento industrial do país. Ele está encontrando diversos problemas, diversas barreiras ali com as empresas brasileiras. Primeiro que elas muitas quebraram na época da Lava Jato, não estou falando se foi certo ou errado. Mas, em segundo lugar, essas empresas não confiam muito no governo brasileiro. Só que a China quer botar dinheiro pesado aqui no Brasil, assim como em outros países também, mas no Brasil também, para investir. Investir em infraestrutura, investir pelo seu benefício próprio. Mas Lula se alinhou, sim, a China, se alinhou à Rússia. É claro isso que ele fez no alinhamento. Ele não está mais no tal soft power, não. Ele está saindo aos pouquinhos. Ele percebe que, às vezes, ele tem que retroceder um pouquinho, para também não perder aquela relação diplomática com a Europa, com os Estados Unidos. Mas ele está alinhado, sim, está alinhado a essa asa, que está cada vez mais forte. E também, mais uma vez, não digo o que é o certo ou o que é o errado. Isso só é uma opção. Meu querido Alexandre Bissoli, a Rússia ocupa 18% do território da Ucrânia. Já destruiu todos os armamentos que a Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos enviaram. Estados Unidos mandou agora para a Ucrânia bombas de fragmentação que estão banidas pelas Nações Unidas. Mas sabe quem mandou? Porque ele não tem mais munição para mandar. E a Rússia diz que não sai de lá. Não é a perda de tempo, como diz a Helene Keller, se reunir agora com o Zelensky? É uma reunião só protocolar para dizer que não deixou de receber? Porque a Ucrânia diz, só negocio quando a Rússia sai de lá. A Rússia diz, não saio e não tem quem me tira. Então, o que vai se ganhar numa reunião como essa e, ao mesmo tempo, que se ganha, como disse o Ricardo Rous, numa condenação explícita dos Estados Unidos, com relação ao embargo que eles não vão tirar? Então, para que falar se não vai adiantar nada? Capês, deixa eu começar falando do G77 e eu termino com a questão da guerra da Ucrânia. Só para a gente entender um pouco o contexto. Que núcleo é esse? Que grupo é esse que o Lula está lá e fez esse discurso para quem ele quis fazer média junto de Cuba? Só para a gente entender um pouquinho. Então, o G77, que no início foi criado por 67 países, 134 países, e horas saiu, hora entra outro. Mas só por curiosidade, olha quem faz parte... Está aparecendo a Câmara com o governo, já vai ver o G513. Olha os países, só para a gente, por curiosidade, entender um pouquinho aqui, Capês está trazendo para quem nos acompanha, os países fundadores desse 77, Elen, que interessante, junto com o Brasil, tá? Irã, Afeganistão, Nicarágua, do colega Ortega, do Lula, e Maduro com a Venezuela, esses originários. E aí tinham outros membros interessantes lá, só que saíram. Quem foram os membros que saíram desse grupo e não quiseram ficar lá no meio deles, Capês? O México, a Coreia do Sul e a Nova Zelândia, que me pareciam países mais adequados, saudáveis. E quem que entrou com essa saída? Entrou a Coreia do Norte e entrou a China. Para quê? A China olhou todos os companheiros lá, governos mais de esquerda, governos dependentes economicamente do dinheiro de um país mais forte do ponto de vista econômico. A China foi lá tomar conta, foi achar um grupo para chamar de seu. Então a gente se presta no encontro de um grupo desse, que do ponto de vista para relações comerciais e econômicas do Brasil representa muito pouco, com exceção da China pontualmente. Mas o Brasil não precisa ir num G77 fazer média com a China, a gente tem condições de fazer isso de uma outra forma. O que o Brasil ganha num G77 com o discurso do Lula? Nada. Compra só em disposição com os Estados Unidos. Somando a dois discursos que não cabe ao Brasil fazer. Primeiro, discutir os embargos a Cuba feitos pelos Estados Unidos. Não cabe na história do Brasil, na relação do Brasil diplomática, seja com Cuba ou seja com os Estados Unidos, se meter nisso. A não ser o programa Mais Médicos que o PT criou no Brasil para mandar dinheiro para Cuba. Então tirando Mais Médicos, a relação diplomática do Brasil com Cuba não existe para entrar nesse tipo de relação de briga com os Estados Unidos. Já está começando a ter... E do ponto de vista dos americanos, a gente quer uma relação de cooperação e boa relação. Aí a gente vai na China e fica questionando por que o dólar é uma moeda a ser usada como referência. E aí vai e declara isso. Com todo o respeito, Leandro, a defesa que possa ser feita, ao tamanho do Brasil diplomaticamente. Eu sou um defensor que o Brasil tem que se posicionar no mundo como um país diplomaticamente pelo tamanho da sua economia, mas não comprando esse tipo de briga. Ponto. Como eu também discordava a briga que o Bolsonaro comprava com a China, um país que a gente dependia muito economicamente. Não estou dizendo que eu defendia a briga que era comprada com a China. E só para terminar com a pergunta do Capês, é isso. A gente vai discutir a guerra da Ucrânia. Teve aquele episódio do encontro que nunca aconteceu. Ficou muito feio para o Lula. O que ele vai tentar agora é remediar uma notícia ruim lá de trás para tentar um acordo com o Zelensky, que ele sabe que não vai ter sucesso. Como o Ricardo muito bem colocou aqui, ele já tentou ser esse grande mensageiro da paz e o que não vai acontecer. E por um outro fator muito importante. Os interesses da guerra da Ucrânia são muito maiores do que a gente pode imaginar. Quando a gente vê aqui os exemplos que o Capês deu das armas que são sendo utilizadas lá, penso eu como leigo em matéria de guerra, viu Capês? Será que não estão usando essa guerra da Ucrânia para desovar um monte de equipamento antigo e parado lá nos Estados Unidos para a indústria armamentista poder produzir cada vez mais? Que isso interessa aos americanos? Isso a gente sabe que toda eleição presidencial americana, quem não trabalha com uma guerrazinha não ganha eleição? O Biden tem no mínimo uma guerra para chamar de sua. E o setor armamentista para poder agradar renovando seus históricos. Gente, esse comentário seu é de amador, eu não sei o que é profissional. Você foi direto, não, ele foi direto no ponto. Só uma questão. Só um minutinho. Estão desovando armas antigas e, na verdade, estão fazendo caixa para a campanha presidencial. Tem muita gente na Casa Branca ganhando muito dinheiro às custas das 500 mil vidas de soldados ucranianos que estão morrendo no terreno de batalha nessa guerra. Por isso que eu sempre vi isso do que a Elaine vai colocar, que ela pediu a palavra. Sim, mas o combinado dos Estados Unidos só vive da indústria médica. Exatamente. Quem vai levar a guerra ao fim se quiser? Não é a Rússia nem a Ucrânia, é os Estados Unidos. É só fechar a torneira. Hoje são os Estados Unidos e a América que têm condição de suspender a guerra. Ponto. Agora, aumentou muito a percepção de corrupção contra os Zelensky dentro da Ucrânia. E aí, para fechar, para a gente já passar, porque nós vamos falar também de percepção aqui do eleitorado, só para a gente afirmar o seguinte. Política externa é pragmatismo. Política externa não tem poesia. O planeta, o mundo é um planeta feroz. Estados Unidos se relaciona com a Arábia Saudita, que é uma ditadura, não se relaciona com Cuba, que é outra ditadura. Por quê? Porque da Arábia Saudita ele compra o petróleo que ele precisa. Venezuela também. O Mohamed Bin Salman, que é o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, mandou cortar em pedacinhos o Jamal Kajos, que é um jornalista saudita que estava no Washington Post quando ele entrou na Embaixada da Arábia Saudita na Turquia. Então, os Estados Unidos fingiam, olhou para o outro lado. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Ou existe algum tipo de pragmatismo, ou vão ficar defendendo Cuba e nos queimando com os Estados Unidos desnecessariamente. E sabe o que é o problema, Elane? É a tal da economia.